Fala minha tropa, seguinte eu sou o Kaique Fazendeiro começando mais um videozão aqui daquele jeito tropa, tô aqui pela cidade de Linz né tropa, na última viagem aqui eu vim aqui pra cidade de Linz olha esse cara hein, e eu não sei se eu pisado hein, e tô aqui na cidade de Linz tropa, e pega a cena hein, daquele jeito lembrando, começando mais videozão aqui no canal do Fazendeiro, hoje vamos tá fazendo uma viagem aí né com meu caminhão aí azul né tropa, olha só onde tá meu caminhão daquele jeito minha tropa, isso mesmo, já tá aí num ciderzão top, daquele jeito, um cider verde né infelizmente não consigo aí tá escolhendo a cor do cider né, mas veio aí um cider verde então nós juntamos aí com um caminhão aí azul né tropa, e daí esse conjunto aí então espero que vocês curtam aí mais um viajado daquele jeito ó, deixa eu mostrar mais o cider daqui e aquele jeito, tropa, lembrando, se vocês gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like que fortalece demais e se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda viu, aquele jeito hein seguinte, vamos tá entrando no caminhão, porque nós tá aqui caminhãozinho 8x4 azul, todo no LED e na luz também viu vamos entrar, aquele jeito hein, infelizmente não tem como mudar a buzina né, mas tem problema não tropa vamos aqui, seguinte, é uma carga aí tropa, de vegetais, tamo aí com esse cider, e vamos levar essa carga aí de vegetais que são o peso total aí de 18 toneladas, lembrando, tá muito leve pra o meu caminhão é, saindo aqui de Lins, destino é a cidade de Muniz, são 267 carinho pra rodar, e o valor completo dessa viagem tropa, é 3.879 euros, e o tempo aí pra chegar é 6 horas e 48 minutos, só tem um problema, dois é, um, que quando eu tava vindo aqui, pra cá ó, pra estacionamento, deu aí um congestionamento aí de carro e deu um monte de batida, deu uma doideira tropa, e olha só, ele tá doido hein, cargazinha pesada aquela lá, e deu um monte de coisa tropa, então os 3.000 dessa viagem já vai ser bem descontado, e outra coisa é que a hora, tô por volta das 9h25, então faz tempo que eu peguei essa carga, porém eu não saí ainda, então vai dar muito ruim, tá, pra essa viagem aqui, mas tem problema não, vamos ligar o caminhão, é, é daquele jeito hein, motorzão V8, 770, se não me engano, é 780, acho que é um 770 tropa, aquele jeito, partiu, viajar destino aí a Muniz, e o caminhão, ela bonita não tá tropa, quero ver vocês comentando hein, é daquele jeito hein, saidezinho, cidade aqui de Lins é muito top, essa cidade aqui, vamos viajar, daquele jeito, tropa interna, oxe, minha rota aqui tá bugada hein, tá bugada a rota tropa, o que vocês acham, eu acho que não tá bugada não, vamos embora, bora, tô vendo nada hein, agora deu bom, partiu hein, cidadinha muito top, viu minha tropa, vai passar um caminhão aqui, então vai pegar aí, então vai pegar aí no vídeo tropa, mas, não tem problema não, vai ver esse nível aí hein, partiu sair aqui de Lins, só vamos, top daquele jeito hein, tá bonito ou não tá tropa, esse conjunto azul, deixa eu ver vocês comentando hein, tá daquele jeito, setado aí, tô sei que em breve chega aí logo tropa, a opção aí de nós, poder comprar aí nossos, nossos trailers né, que é nosso side, nossas plancha, pra poder dar aí aquela modificada né, por exemplo, pegar um trailer desse, fazer um conjunto todo azul né, ou diferente né, um conjunto aí, aleatório também né, porque aqui já tá aleatório né tropa, conjunto verde com azul, que viagem, eu botaria um side de preto tropa, colocaria um side de preto engatado nesse caminhão azul, acho que ficar ali muito top, vocês acham, tem que vir mais reboco pra cá também, então, fica top né, tem muita coisa pra vir ainda tropa, muita coisa pra vir pra esse jogo, então, eu não tô sem coisa top né, aí pra ficar diferenciado, salvamos, e link já ficou pra trás hein, aquele jeito, vamos rampar mais um pouco pra cá, senão vai dar isso aqui viu, feitado aí, se é um carro diferente, já era, eu vou fazendo zigue-zague minha tropa, vai dar muito, vai dar bom isso, o que vocês acham, feitado aí, vamos pra interna um pouco, deixa eu ver como é que tá o trânsito aqui ó, só curva, então, é um par externo né, ficar top aí ó, viajado daquele jeito hein, chama, pegar 100 na minha tropa, uuuu, ainda deu uma espadinha ali no outro caminhão da rua viu, feitado aí, já nesse nível aí né minha tropa, top demais viu, e vai ser muito top quando chegar as condições climáticas, vai ter aqui umas condições climáticas aqui diferenciadas nesse jogo hein, pra o local que leva né tropa, a parte que tá aí aqui vai mudar, de acordo aí com esses climas, então, é uma coisa aí diferenciada que esse jogo aqui vai ter viu, então, é em breve hein, mas vai por aqui hein, segura aí hein, o carro já ia vir entrando daquele jeito hein, pega a cena, vou montar vários conjuntos viu minha tropa, vários conjuntos top hein, só bora, segura, uuuu, uuuu, será que é top rodar que sai dezinho, caminhão fica leve, muito leve minha tropa, por isso que eu curto né, tá as viajadas aí muito top também né, então, 3G tem, Renaultzinha 2013, é uma coisa interessante tropa, desse modelo 2013 para o 2021, é o piscar alerta, nesse aqui ele é mais destacado tropa, no modelo 2021 ele é mais escondido, é o piscar alerta né, não se mostra tanto, mas nesse aqui mostra bem viu, aquele jeito ó, ó ó, é, chegou lá a câmera né, segura, foi quase hein, passando aqui no trechinho aqui de fazenda né, aquele jeito, vou tentar dirigir mais um pouco aí na câmera externa, que fica muito top né minha tropa, fica muito top aí né, tem que vir mais trecho de fazenda né, mais rota aí com fazenda né, que aí é muito top viu, então, aí vem uma forte expansão de mapa nessa próxima atualização lembrando, então coisa boa né, porque o mapa aqui não é que tá enjoado né tropa, porque eu já rodei muito né, eu já rodei muito esse mapa então, nós tá precisando de rotas novas, para rodar mais ainda, ok, para aquele jeito hein, então, próxima atualização, vai vir aí daquele jeito né tropa, vai ser uma atualização forte em expansão de mapa, e novos recursos também viu, não mete essa próxima atualização hein, então, vamos esperar daquele jeito hein, viu, tô embalando agora hein, segura, vai dar uma puxadinha mais pra cá aquele trecho de obra, é, olha só, dá um tempo bom aqui, não dá nem um trapo, eu acabo de dormir, aqui do lado, não, vou dormir, vamos passar o túnel lembrando também, então, é nesse nível aí né, só bora, só bora que eu vou embalado viu, é, chama, deixa eu ver como é que tá aqui a frente, tá ok, só bora, pisando hein, é, minha tropa, vamos ver como é que tá, chama, e bora para a interna que vai pegar uma curva pesada hein, eu vou descer embalado, só bora, a outra palma, 140, vou fazer uma ultrapassagem perigosa, 150, já fui, 160, estamos indo, 170, ah não pega não, Vou pegar a marinha, não dá tempo não. Ih, João! Chama! Vou pegar a cena! Segura! Vixi! Ops! Toma não, toma não! Segura, segura, segura! Vixi! Segura! Deu ruim ali, mas... Não tombamos, né? Cê tarda aí, motorista! É nesse nível aí, minha tropa! Foi quase! Ainda batemos ali nos carros, viu? Mas não tem problema não, é assim mesmo! Essa bora! Vou botar das 10h56 aí da manhã, né? Aquele jeito, hein? Tem que tá bem fechado pra praxar chuveiro, hein? Tô achando que vai cair uma chuva, hein? Que que cês acham? Essa frente! Tô topa não! Lembra muito caminhão da Volvo! Lembra o modelo aí de caminhão da Volvo mais antigo, tropa! Vou pegar a cena! É... Nesse nível, hein? Salvamos! Sai, uê! Como é que eu vou passar aqui agora, hein? Agora vai! E o... E o... Nós passamos até pela contra mão! Quer dizer, nós passamos até pelo acostamento, hein? Esse carro... Tá fechado aí de... De pista, né? Passa pelo acostamento mesmo! Tá fechado! Não dá nada não, hein? Vou pegar a cena! É... Ixi... Só não pode tomar, hein? E a Yada aí... E a Yada aí... Com muita velocidade, hein? Iuuuh! Ixi... Sai a que faz, tropa! Tão boa! Tão boa! Ixi... Quase deu ruim! Quase deu ruim! Só vamos! Pegar a cena! Viu? Eu vei quem passa, hein? Olha só! Vai vendo! Ixi... Ah, não, né? Deixa eu ver como é que tá aqui... Tá... Tudo... Ok! Só vamos! Bora! Pega não, hein? Pega não! Vai em terra! 145K aí, vai daquele jeito, hein? Só bora! Acelerando tudo, hein? Botei das 11 e meia... Deixa eu ver jeito, hein? Deixa eu ver jeito, hein? Ixi... Tome! Essa deu ruim, viu, tropa! Essa deu ruim, minha tropa! Cê tá doidinho! Se caminhão quebrasse... Não ia... Não ia sobrar muita coisa da gabina aqui, não! Sinceramente, não ia não, tropa! Essa... Não teve nem como desviar, viu? Foi bem no fundo ali da prancha, hein? Cê tá doidinho, motorista! Que viagem foi essa, hein? Cê tá doidinho, motorista! Tchau! 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 Que jeito, hein? Olha só a estabilidade! Tem uma estabilidade muito boa esse aí... Essa ideia aqui... Vamos ver como é que tá o trânsito... Que ele já entra aqui, ó! Segura! Só bora! Eu vou descer malado, hein? Que mal! O outro sai do meio, tropa! Tá vivendo, hein? Graçinha, hein, mano! Opa! Ixi! Deu ruim, tropa! Deu ruim, tropa! Tomei! Ai, meu caminhão! Se arranhasse, seria muito topo arranhar essa... A lataria de caminhão, né, né? Tomei! Cê tá doidinho! Hum! Vai vindo! Que viagem, minha tropa! Tomei o caminhão! Tomei o caminhão, minha tropa! Tomei o caminhão, minha tropa! E aí? Vai me ser mal vinte, hein? Saí, voltei! Vamos ligar! Aquele jeito, né? É os pneus! Eu botei os pneus na frente, tropa! Um pneu grosso! Que chama! O caminhão tava travado! Antes de sair aqui... Vamos ver quantos caímos falta pra rodar! Ixi! Já chegando, tropa! Falta aí poucos caímos, viu? Poucos caímos aí da cidade de Jadimunich! Tamo muito perto! Só bora! Só bora que pegou a neplina agora! Chama! Queria que venha esses caminhãozinhos daqueles! Aqueles ali pequenininhos! Seria muito interessante, hein? Fazer umas viajadazinhas aí! Tem que vir as rotas de fazenda, minha tropa! Não dá, né? Tem que ter, né? Tem que ter umas rotas de fazenda aí, né? Muita rota grande aí de estrada de chão! Aquela é muito top! E é nesse nível aí, né? Rota das 12h15! Dá aquele jeito, hein? Só vamo! Só vamo que a multa vai ser grande, viu? Então essa viagem aqui se eu tirar uns 1500 eu vou sair rico já, viu tropa! Já saiu rico com 1500 dessa viagem! Lembrando que é 3000 e pouco! Eu já tenho aí um monte de hora aí já! Eu acho que umas duas horas ou mais que tem tropa! Que já passou da hora de entregar a carga! Então vai ser de multa essas duas horas! Quer dizer! As duas horas mais o restante das horas aqui! Eu vou demorar pra chegar! Então! Vou levar uma multa um pouco grande de batida aí! De batida aí, né? Dando a carga! Tome! E dando a carga também! Rapaz! Pensa! É por isso que eu uso esses ferros aqui na frente do caminhão, ó! É! Eu acho que é pra isso, né? Mas deu unha ali, né? Eu ia pisando, né? Olhei muito pra frente! É nesse nível aí! Não dá nada não, hein! Só bora! Chama! Segura senão eu tomo, hein! Tem uma qualidade deita bem aqui mesmo, viu? Fica deitado, hein! Toma na hora, minha tropa! Segura! Vou pegar a cena! Agora eu vou pisar, vamos! Vou juntar uma azul! Chama! Naquele jeito, hein! Só bora! Vou pegar a cena! Vai dar 12h39! Próximo aí já de entrar na cidade de Moniche, hein! Só bora! Segura! Lembrando, tem posto de combustível por aqui, viu, minha tropa! Então, daquele jeito! Segura! Será que tem freio? Pensei que não ia dar não, viu! Pensei que eu ia bater, viu! É! O caminhãozinho tá no 8x4! Tá muito... Muito bruto! Só bora! Passei! Ih! Tem um caminhão aqui, ó! Caminhão-tanque! Eu acho que eu vou aqui, que ali já parou, viu! E tome! Rapaz! Esses carros, eles param muito do nada, tropa! Ele me quebra, né! Aí, me quebra! Passou na neblina! É! Aí, me quebra! Só bora! Segura! É! Aquele jeito, hein! Aquele jeito, hein! Ah! Rapaz! Isso que ainda ficou preso ali, hein! Fico imaginando que eu vou lá, hein! Como é que vai ser, hein! Vai ser muito top, hein! Só bora! Se não fechou de novo... Não quebra! Não quebra! Se não fechou de novo, minha tropa! É! É! Não quebra! Não quebra! Mas não é quebra! Não quebra! Não quebra! Vamos agora! Segura! Segura! Bateu ainda? Ainda bateu? Rapaz! Dá a rézinha aqui Deu bom! Bora! Chama! Vamos lá! Vamos lá! Para descarregar! Salvando! Vamos lá! Vamos lá! Seguinte! Distância percorrida! 267km! Pena de dano! Que eu acredito que é dando a carga! 221€! Até que foi bem ok! Tempo! Que eu gastei! Oito horas e vinte e oito minutos! Era seis horas e pouca! Gastei umas duas horas e alguns minutos! 359 litros de combustível gasto! Renda total! Renda total! 2683 euros! Aquele jeito hein! É assim mesmo! Faz parte! Essa é o meu caminhão! Bonito ou não? Já fiz aí duas viagens e o caminhão nem sujou! Tropa! É... Então! Coisa boa né! Tem... Às vezes suja muito rápido! Às vezes demora! E assim vai né! E eu sei que ficou um caminhão bem bonito! Que que vocês acham? Bonito ou não esse caminhão? Quero ver vocês comentando aí daquele jeito! Se vocês curtiram aí! Comentem muito aí! E é isso! Eu vou ficando por aqui! Até o próximo videozão! Valeu! É nóis! Se vocês curtiram o fazendeiro! Estacionando aí ó! Na externa! Na próxima vez eu vou estacionar na interna! E vai ser aí 3 horas estacionando! Top! Então se prepare! Que é isso! Eu vou ficando por aqui! Até o próximo video! Valeu! É nóis! E eu já fui!